Então pessoal, mais um vídeo para vocês aí, deputado federal por São Paulo, fala sobre o contador do Lula, veja o vídeo aí, assista o vídeo aí, compartilhe para que mais pessoas vejam. Agora pessoal, assista o vídeo, deixa aí nos seus comentários o que vocês acham aí do contador do Lula, se é coincidência ou não. Assista! Agora, presidente Tito, Charles Degô nos anos 60 estava certo, esse país não é um país sério, é um país de bandidos. E aí eu costumo dizer aqui, com todo respeito, é a minha maneira de enxergar, só vota no PT quem é trouxa ou é comparsa. Os meus colegas aqui de plenário, o mais ingênuo, enganou ou convenceu 50 pessoas. Então não são trouxas, são comparsas. Na mesma frase, Lula, primeiro comando da capital, que é o PCC, e lavagem de dinheiro, não é coincidência. A cada semana nós somos surpreendidos com uma notícia. E chega ao ponto da gente imaginar, chega, chega, não dá mais. A Justiça de São Paulo decretou o bloqueio de 40 milhões de reais de bens, de pessoas ligadas ao PCC e ao contador João Muniz Leite. Que, para a minha surpresa, é o contador do presidente Lula, que já fez um imposto de renda do presidente Lula. E aí, a oposição, aqueles que pertencem ao Partido dos Trabalhadores, vão gritar, qual o problema? É uma coincidência. Coronel Tadeu, o senhor sabe quantos contadores tem o Estado de São Paulo? 160 mil contadores. Isso mesmo, Coronel Tadeu. É muita coincidência. E mais coincidência ainda é o contador João Muniz Leite ganhar 55 vezes na loteria no ano de 2021. Em um desses prêmios, ele dividiu com o maior fornecedor de drogas do PCC, o senhor Cara Preta, 16 milhões de reais. Quer mais coincidência, PT? É o mesmo contador do filho do presidente Lula, do Lulinha. É o mesmo contador das três empresas do filho do ex-presidente Lula. Quer outra coincidência? O escritório do contador tem o mesmo endereço das empresas do filho do ex-presidiário. É um verdadeiro absurdo o que acontece. Como pode um contador ganhar 55 vezes na loteria? Como pode esse contador fazer o imposto de renda do ex-presidiário Lula, que em uma audiência ele não sabia sequer dizer qual era o salário dele? Ele não sabia se era 30, se era 40, se era 50, se era 60. É pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, um povo que fala, que age na democracia, que fala que é o pessoal do bem, tudo para eles, fala que é do bem, que é isso, que é aquilo, que nós que gostamos de pregar fake news e não compartilhar a verdade. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham, compartilhe para que mais pessoas vejam. Parabéns aí pela fala do deputado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!